Celebramos amanhã o dia do farmacêutico, um dia importante para valorizarmos um profissional que tem contribuído muito para minimizar os danos da pandemia que estamos sofrendo. Vamos falar um pouco mais sobre o dia a dia da profissão com a presidente do Conselho Regional de Farmácia, Lorena Bahia. Bom dia Lorena, obrigado por falar com a gente nesse dia. Bom dia Wilker, bom dia Marina, é um prazer muito grande estar aqui com vocês participando do Santo Café, nesse dia que antecede o Dia Nacional do Farmacêutico. Então estou muito feliz com essa oportunidade, que eu entendo também que é uma oportunidade de homenagear todos os nossos colegas que estão em diversos postos de trabalho, na linha de frente do enfrentamento à pandemia. Claro, trabalho importantíssimo, especialmente nesse momento difícil que a gente está enfrentando. Queria que você começasse falando um pouco sobre o seu campo de atuação. Além das farmácias que a gente sempre vê nas ruas, os farmacêuticos estão presentes onde? Então, os farmacêuticos estão presentes em diversas frentes de trabalho, como eu havia dito. Nós participamos, se a gente for pensar na pandemia, por exemplo, desde o início, na pesquisa, na inovação tecnológica, na descoberta das vacinas, dos medicamentos, na produção, não só dos medicamentos, mas dos imunobiológicos também. A gente trabalha com a distribuição desses medicamentos, levando esses medicamentos até os estados de forma segura no transporte desses produtos também. A gente está nas linhas de frente dos hospitais, das unidades de saúde pública, nos laboratórios de análise clínicas, trabalhando com o diagnóstico, com os parâmetros bioquímicos, auxiliando outros profissionais no diagnóstico da doença. Nós também trabalhamos na questão assistencial, da atenção à saúde, esclarecendo a população sobre os tratamentos, sobre as evidências científicas que existem, desmistificando os mitos, combatendo as fake news. Então, a gente está envolvido também nos processos de educação e saúde. Nós trabalhamos em hospitais, clínicas, farmácias de manipulação, nas drogarias e toda farmácia tem sempre um farmacêutico disposto a auxiliar e orientar a população. Eu costumo sempre dizer que o farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível à população. Ninguém precisa marcar horário para falar com o farmacêutico. Se tem uma farmácia que está às portas abertas, ali tem um farmacêutico disposto a te escutar, a te orientar e a fazer o bem à sociedade. E realmente, Lorena, está certíssima. E eu quero te fazer uma pergunta, até você citou um pouco aí sobre a pandemia, né? Agora, a pandemia, ela trouxe realmente um novo olhar para a profissão do farmacêutico. Você percebe isso? As pessoas passaram a valorizar mais? Elas veem o farmacêutico com a importância que realmente ele tem? Marina, desde o início que foi decretado o estado de calamidade pública no nosso país, em todos os decretos aqui do nosso estado, dos municípios também, a farmácia, ela foi considerada como um estabelecimento de saúde essencial à manutenção da vida. A gente sabe que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de acesso ao serviço médico, ao centro de saúde, às vezes ele precisa de marcar uma consulta, e é na farmácia que ele pode encontrar o seu primeiro atendimento. Isso fez com que os farmacêuticos fossem procurados de uma forma muito maior do que normalmente era antes da pandemia. E as farmácias, inclusive, elas foram, elas tiveram seu escopo de atuação bem ampliado em função da pandemia. Então, hoje, diversas farmácias têm autorização da visa, da vigilância sanitária municipal e da estadual para fazer aplicação de vacinas, para fazer testes rápidos para detecção de anticorpos do SARS-CoV-2. Nessas farmácias também, o farmacêutico faz o monitoramento de outros parâmetros fisiológicos dos pacientes. Então, ali faz a afecção de pressão arterial, medida da glicemia capilar, a dosagem de colesterol. É um serviço importante que se integra de forma definitiva a outros serviços de saúde. E a farmácia, muitas vezes, ela é porta de entrada para o sistema, tanto para o sistema público quanto para o sistema privado. Pela facilidade de acesso mesmo. A gente tem diversos serviços no nosso estado que funcionam 24 horas. Então, se a farmácia está aberta no feriado, na madrugada, ali tem um farmacêutico pronto a atender a sociedade. E a sociedade tem aproveitado a facilidade de acesso a esse profissional e aos serviços que podem ser oferecidos por este estabelecimento. Então, eu costumo dizer assim, que nunca a sociedade precisou tanto do farmacêutico como agora. E o farmacêutico, ele não está só na farmácia, ele está nas análises clínicas, no diagnóstico, ele está nos hospitais, orientando a equipe multiprofissional de saúde em relação às melhores alternativas terapêuticas. Ele está ali discutindo os casos clínicos, está nas unidades de saúde pública, provendo o estoque de medicamentos, de insumos. Então, ele é um profissional essencial à vida que está na linha de frente, nos mais diversos sentidos, auxiliando no enfrentamento à pandemia e minimizando os prejuízos que a população tem quando ela usa, por exemplo, um medicamento de forma incorreta ou usa de forma desnecessária. Então, assim, a todo momento a profissão farmacêutica tem sido requisitada. E é um orgulho muito grande para nós, que fazemos parte desse exército, que já soma mais de 11 mil farmacêuticos no nosso estado, ver tudo o que está acontecendo. Eu mesma me emocionei diversas vezes nesse domingo, quando eu assisti a diretoria colegiada da Anvisa anunciar a liberação das vacinas para uso emergencial aqui no nosso país. Todas as explicações técnicas ali foram feitas por farmacêuticos. Então, a gente percebe o envolvimento desse profissional desde o momento da pesquisa, da inovação tecnológica, dos assuntos regulatórios, até a entrega do produto final à população. Então, se tem vacina hoje é porque teve farmacêutico participando das pesquisas, da liberação, é porque tem farmacêutico trabalhando no acondicionamento desses produtos para que eles cheguem na temperatura adequada até a unidade de saúde, até o consumidor final. Então, a nossa profissão, ela é igualmente importante às demais 13 profissões da área da saúde. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe de farmacêuticos aqui de Goiás e sou muito honrada por poder representá-los. Que trabalho fundamental, muito importante mesmo. Lorena, quais são os principais desafios do farmacêutico na atualidade? Então, a gente teve que se reinventar e ressignificar a nossa profissão frente às demandas que surgiram, sobretudo com a pandemia. Eu acho que isso não é um privilégio da farmácia, mas assim, a equipe multiprofissional de saúde, de uma forma em geral, ela teve que reinventar as suas práticas. Hoje, o nosso foco, ele está muito voltado para o paciente, para o consumidor final do medicamento, dos imunos biológicos, das vacinas. Então, o farmacêutico, ele faz um acompanhamento de toda a utilização de medicamentos, Tentando fazer com que esses insumos do nosso trabalho, eles tragam resultados cada vez mais satisfatórios para um paciente, que traga uma melhor qualidade de vida. E o nosso grande desafio é saber trabalhar em equipe multiprofissional de saúde, é se articular a todo momento com os prescritores, né? Então, com o médico, com o enfermeiro, com o serviço social, às vezes a gente vai interagir também com nutricionistas, educadores físicos. Então, isso é um grande desafio para a nossa profissão. Um outro desafio que eu vejo é a incorporação das novas tecnologias, e novas tecnologias não só de saúde, né? Quando a gente pensa em medicamentos, em práticas, mas também nas novas tecnologias de comunicação das ferramentas. Então, a legislação, ela mudou muito com a pandemia, hoje a gente tem a questão da prescrição eletrônica. Então, para evitar que as pessoas se desloquem até os hospitais, as clínicas, hoje o médico, ele pode fazer a telemedicina, ele prescreve através de um aplicativo, e com esse aplicativo, com essa receita, com essa prescrição eletrônica, o paciente vai até a farmácia e o farmacêutico faz toda a dispensação, toda a orientação, seguindo a legislação vigente. Então, o mundo, ele tem mudado de forma muito rápida, e um grande desafio para nós, profissionais farmacêuticos, é acompanhar essas mudanças, de forma que o paciente não fique prejudicado em nenhum momento, que a gente não burocratize o acesso que ele tem, porque a gente quer continuar sendo esse profissional que é útil, e esse profissional que é o mais acessível à população. Ô Lorena, agora eu quero te fazer uma pergunta, que ela até é um pouco engraçada, viu? Porque fala um pouco de cultura também, né? A gente vê que, em alguns lugares, muitas pessoas, elas confiam mais no farmacêutico do que no próprio médico. É realmente uma cultura de anos? Isso existe ainda hoje? Olha, isso é muito comum, mas eu digo assim, é pela facilidade do acesso. Não é porque o farmacêutico é mais importante que o médico, tem mais conhecimento com o médico. Eu acredito muito assim, que os nossos saberes, eles se complementam. Em muitas situações, o farmacêutico, ele contribui com o médico para uma melhor prescrição, ele auxilia o médico nas escolhas terapêuticas, mas assim, eu costumo dizer que é cada um no seu quadrado. A gente tem o nosso limite de atuação e o médico também tem o limite de atuação dele. Mas o que acontece, muitas vezes, Marina, é que, às vezes, o paciente, ele sai do consultório médico sem compreender direito a importância da sua adesão ao tratamento, por que ele precisa de usar aquele medicamento. Às vezes, a prescrição chega a ser ilegível também, ele não sabe interpretar o que está inscrito naquela prescrição. Então, o farmacêutico, ele auxilia. E justamente pela facilidade do acesso, por não precisar marcar horário, por não ter que esperar. Então, em diversas situações, o paciente, ele tem o seu farmacêutico de confiança, onde ele pode esclarecer todas as suas dúvidas em relação ao tratamento. E aí, ele aproveita também para tirar outras dúvidas. Será que o meu medicamento eu posso tomar depois que eu me alimentar, sofre interferência com algum alimento? Esse medicamento pode ser utilizado com leite? Então, são dúvidas comuns que as pessoas têm e que o farmacêutico, por estar ali todos os dias na farmácia, ele está sempre disponível? É, sim, em muitas situações, a primeira referência que um consumidor de medicamentos tem para esclarecer as suas dúvidas em relação ao uso de medicamentos. Porque muitas vezes... Mas jamais a gente quer substituir outros profissionais, a gente quer somar os esforços. Com certeza. É, muitas vezes a gente esquece ali de tirar alguma dúvida com o médico, né, no consultório, e realmente a gente vai lembrar dessa dúvida só ali na hora de comprar ou de tomar o medicamento, né? Sim. Realmente vocês são importantíssimos nessa hora. Então, para traduzir, então, ali a letra do médico, muito importante também, viu? Sim. Deve fazer parte da formação do farmacêutico, né? Traduzir letra do médico porque é difícil. Sim, a gente até viva com isso, né? Existe no Código de Ética Médica a indicação que a prescrição deve ser legível. E para nós também, no nosso Código de Ética da profissão farmacêutica, a gente só pode aviar uma prescrição que seja legível. Porque pode haver troca de medicamentos, né, na confusão da escrita. Então, é um desafio para nós também, às vezes, interpretar o que está escrito em uma prescrição. É, ficou então o recado para os médicos, né, que estão assistindo a gente aí caprichar mais na letra, facilita a vida do paciente e do farmacêutico também, né? Quais são os tipos de remédios que o farmacêutico pode nos receitar? Todos os medicamentos que a gente toma precisam de uma orientação, né? Qual pode ser dada por vocês? Então, essa pergunta é ótima, amigo, porque desde 2013 nós temos resoluções do Conselho Federal de Farmácia que confere ao farmacêutico a habilidade de prescrever alguns medicamentos. Então, o farmacêutico, ele pode prescrever os medicamentos fitoterápicos, as drogas vegetais e os medicamentos também que são isentos de prescrição médica, os micos, aqueles medicamentos de venda livre. A gente destaca que esses medicamentos, embora eles sejam de venda livre, não necessitam da receita para serem adquiridos, são medicamentos que em sua composição apresentam a possibilidade de reações adversas e de riscos na sua utilização, ainda que menor quanto comparado aos medicamentos tarjados. Então, esses medicamentos, eles devem ser usados sob orientação do farmacêutico. O farmacêutico, ele pode ajudar muito o usuário de medicamento nas questões do autocuidado. Então, existem transtornos menores de saúde que são de competência do farmacêutico a resolutividade. Então, nesse sentido, por exemplo, quando eu tenho uma cólica menstrual e as mulheres, eu quero fazer o uso de um medicamento, eu posso consultar com o farmacêutico e o farmacêutico me prescrever, além de cuidados, além de alternativas não farmacológicas, como compressa, como utilizar a bolsa para fazer, para reduzir, minimizar a dor, ele também pode prescrever alguns medicamentos para o tratamento dessa cólica menstrual. Então, o farmacêutico, ele pode sim prescrever alguns medicamentos, isso tem sido uma prática constante no dia a dia de alguns colegas, que trabalham com serviços clínicos nas farmácias e nas drogarias. Além disso, também existem os nutracêuticos, que o farmacêutico pode prescrever. Dentro de um hospital, se houver protocolos clínicos acordados dentro da instituição, ou se houver alguma diretriz do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, do farmacêutico, também pode prescrever. Então, ele é mais um profissional que está ali para cuidar do paciente, para trazer resultados mais satisfatórios. E esse tipo de atendimento, Wilker, ele é bom porque, às vezes, esse usuário, se ele não encontra uma solução para o seu problema de saúde, para o seu transtorno menor, ele acaba indo para uma unidade de saúde, provocando superlotamento dessas unidades de forma desnecessária. E a gente sabe agora, na pandemia, isso é um risco. Então, é uma forma que a gente tem também de diminuir as filas das unidades de saúde, a superlotação. Lorena, eu acredito também que essa questão aí ajuda também até em um outro aspecto aqui, que a gente vai falar agora com você. E uma das lutas aí dos médicos e dos farmacêuticos também, hoje em dia, há muito tempo também, é o combate à automedicação. Sentimos uma dor aí, por exemplo, momentânea, como você citou aí, a cólica, por exemplo. Qual deve ser o comportamento em relação aos remédios? Porque tem muita gente que já é acostumada, tem aquele remédio ali de cabeceira e já toma logo a automedicação. O que você pode falar em relação a isso? Então, a automedicação, ela é uma prática milenar. Existem pesquisas, principalmente aqui no Brasil, que mostram que aproximadamente 76% da população assume ser adepta à automedicação. Então, a gente tem o ICTQ, que é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, ele sempre faz esse tipo de pesquisa e mostra pra gente que as pessoas se automedicam, primeiro, elas consultam a internet, né? A principal fonte de consulta das pessoas é a internet. Eu tenho algum sinal, sintoma, eu entro no Google e ali eu já faço um autodiagnóstico e já faço a automedicação também. Muitas pessoas se aconselham também com vizinhos, com familiares e acabam utilizando sobras de tratamento. Essa é uma prática que hoje, ela leva a um grave problema de saúde pública. Hoje, se você analisar os dados do Sistema Nacional de Intoxicação, o CINITOPS, eles apontam pra gente que desde 1997, a intoxicação por medicamentos é a principal causa de morte por intoxicação no país. Então, é um dado alarmante e a principal causa de intoxicação são justamente os medicamentos que são utilizados na prática da automedicação. Então, essa prática é uma prática perigosa, mas ao mesmo tempo, Marina, ela é uma prática que pode beneficiar o paciente se ele se conhecer, se ele for adepto ao autocuidado, se ele tiver uma orientação profissional pra que ele possa identificar quais são os meus sinais e sintomas, quais são os limites onde eu posso fazer a automedicação. Então, por isso, o farmacêutico pode orientar. Agora, na pandemia, a gente viu uma procura muito grande da população, porque, assim, você tem uma pandemia e todo mundo busca a cura. E essa cura, infelizmente, ela não chegou ainda pra gente. Os medicamentos que são utilizados pra tratamento da Covid-19, eles são utilizados com a finalidade de impedir o agravamento da doença e impedir o óbito. Então, é pra controle de sinais e sintomas. Então, os médicos utilizam porticoides, antibióticos, né, drogas vasoativas também em determinado ponto da doença, mas não existe nenhum medicamento que seja capaz de curar a Covid. Agora, a gente tem a vacina, mas muitos medicamentos estavam sendo divulgados como o uso profilático indicado pra Covid-19. E a gente teve a busca desenfreada da população atrás desses medicamentos e a prática da automedicação. Então, a gente percebeu, assim, muitos pacientes relatando efeitos adversos ao utilizar esses medicamentos e utilizar de uma forma desnecessária e sem a devida evidência científica que justificasse o seu uso. Então, assim, além de ser um desperdício de dinheiro, porque não vai atingir o objetivo final, que era a prevenção ou cura da Covid-19, esses medicamentos também não são isentos de risco. Então, por exemplo, a vitamina C, a vitamina D, que foram amplamente difundidas como alternativas de suplementação pra melhoria do sistema imunológico. Elas são importantes, sim, mas pra elas serem utilizadas, elas devem ter um acompanhamento profissional. Porque essas vitaminas, mesmo sendo isentas de prescrição, mesmo elas podendo serem adquiridas na farmácia sem a prescrição, elas têm contraindicação. Então, pacientes mesmo que têm qualquer tipo de disfunção renal, esses medicamentos, eles podem aumentar a retenção de cálcio, podem propiciar a formação de cálculos e trazer um dano renal irreversível. Então, o farmacêutico, ele tem esse papel de orientar pra que, se houver qualquer automedicação, pra que ela seja guiada e orientada pra que traga mais risco, mais benefícios, desculpa, do que riscos pra quem vai utilizar qualquer medicamento. É verdade, tem que tomar cuidado e realmente tem o profissional, né? Então, a gente que procure realmente o profissional. Wilker, tem mais dúvida por aí? Tem sim. A senhora mencionou a questão de remédios que parecem ser inofensivos e que, na verdade, não são. Existe algum medicamento que é mais ou menos perigoso e requer mais atenção, mais orientação de um farmacêutico na hora da pessoa tomar, especialmente essas pessoas que têm o hábito de tomar remédios sem orientação médica? A gente gosta, Wilker, de fazer alguns alertas de medicamentos que parecem simples. Vou citar aqui, por exemplo, o paracetamol. Paracetamol, ele é um medicamento que é indicado pra controle de febre e dor. Esse medicamento é um medicamento de venda livre, mas ele é altamente patotóxico. Então, ele é contraindicado pra qualquer paciente que tenha problemas no fígado. É paciente que faz uso de bebida alcoólica, então ele pode ter uma sobrecarga hepática. e, assim, ele tem que ser utilizado de forma monitorada. Então, o paciente, por exemplo, que tem problema hepático, ele é contraindicado. Ele vai precisar de um outro tipo de medicamento pra controle da dor, né? E também de febre, se for o caso. Então, tem vários medicamentos que têm os efeitos colaterais, que são representativos e a gente precisa alertar a população. Mas, assim, via de regra, o que a gente fala é que cada indivíduo, ele tem que ser observado o seu organismo como um todo. Então, não existe uma receitinha de bolo que a gente pode passar pra todo mundo. Por isso que o farmacêutico tá ali no balcão da farmácia, pronto pra acolher as demandas, pra escutar a história de vida desse paciente, pra analisar cada caso e orientar de acordo com a individualidade de cada um. Então, nós temos necessidades diferentes, as pessoas são diferentes, então cada um tem um peso, uma altura, e tudo isso deve ser considerado quando vai se usar um medicamento. Então, o farmacêutico, ele está ali pra orientar. Orientar, inclusive, situações em que você vai ter que procurar um serviço de saúde mais complexo, vai ter que ser atendido por um médico, por um especialista. Então, o farmacêutico também tem esse papel de masiatriagem. E dentro da farmácia, ele pode observar também seus parómetros fisiológicos. Então, você chegou lá porque acha que está com febre, o farmacêutico afere a sua temperatura, se for o caso, recomenda que você procure o serviço médico. Então, o farmacêutico, ele está sempre pronto pra acolher as demandas e pra dar também as melhores alternativas pra que esse paciente tenha sucesso em seu tratamento. Lorena, vamos falar de outro ponto aqui que eu acho muito importante também. Eu queria saber que você falasse um pouquinho pra gente como funciona a contribuição do farmacêutico pra que a medicina avance, né? Tem a parte de pesquisa que é muito grande. E realmente, qual que é a importância desse profissional na parte da medicina mesmo em si? Então, Marina, assim, o farmacêutico, ele atua em diversas frentes de pesquisa, tanto no desenvolvimento tecnológico, nas inovações tecnológicas, com descobertas de novos medicamentos, novos imunobiológicos, as vacinas também. E o farmacêutico trabalha muito também com a questão do diagnóstico. Então, nós temos vários colegas que atuam na área das análises clínicas. Então, sempre que você vê ferramentas novas, inovações, igual agora, a gente tem a COVID, tem o teste lá do PCR com o SUAV, ali por trás daqueles resultados, tem o farmacêutico, o biomédico, o médico também, mas os farmacêuticos, eles têm contribuído muito nesse sentido. E no sentido também da prevenção e promoção à saúde. O combate à automedicação é uma forma que a gente tem também de valorizar a prescrição médica, valorizar os tratamentos que são prescritos para esses pacientes e ensinar o paciente que nem sempre o medicamento só traz resultados positivos. Ele também pode trazer danos se não for bem utilizado. Então, os farmacêuticos, eles têm participado de diversas formas, têm interagido com a medicina para que a gente tenha cada vez mais avanços na questão do combate às doenças e também de prospecção da cura. Maravilha, Lorena. A gente já sabia da importância de vocês farmacêuticos, agora a gente sabe mais ainda. E a gente agradece muito a sua participação, viu? Obrigada por ter participado aqui, esclarecido muitas dúvidas. E também é um incentivo, aí a gente teve mensagem aqui hoje de estudantes de farmácia, né? Então, incentivo para essa profissão tão linda, né? Ai, Marina, eu agradeço demais a oportunidade. Eu amo farmácia, eu amo a minha profissão. Sou muito feliz, assim, por saber que essa profissão, ela faz tanto pela sociedade. E como eu disse para você e para o Wilker no início, é um presente estar aqui no Café Santo, nesse dia que antecede o dia do farmacêutico. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez a TV Pai Eterno por esse convite. Colocar o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, os nossos mais de 11 mil farmacêuticos à disposição da sociedade. Onde tem um farmacêutico, tem sempre alguém querendo fazer o bem para a sociedade. Então, conte sempre com a gente. Muito obrigada, Lorena Bahia, que participou com a gente, é presidente do Conselho Regional aqui de farmácia do Estado de Goiás. Muito obrigada, viu, Lorena?